Hoje só de classe X, eu, Trifo, Klaus, Fábio, Modern Lorde e Gustavo, tá faltando mais alguém aqui hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tem 6 daqui, 2 na carro, deve tá 2 voltando aí de algum lugar aí, deve tá na, como é que fala? Na Disney Na Disney, ou então tá lá turnando um carro ainda, que os meninos demoram 2 horas e meia pra turnar um carro Vamos lá ó, deixa o like se inscreve aqui, já caiu, deixa o like se inscreve aí, ele caiu seguido, caiu aqui, caiu no Discord Deve ter caído na internet lá, ou a luz né Deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito, vambora hein, 1, 2, 3 Ah meus amigos, vamos ver o que que vai dar, eu tô com esse I, como é que chama esse carro aqui? Não sei Rimac, 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 Porsche ficou Eu acho que é rimac, é rimac, é rimac, meu Deus, olha como é que o bicho vai Ah, pelo amor de Deus, eu já pulei todo Eu também, cara Meu Deus, eu não preciso pular tão rápido, eu dei mole Eu já tô de lado aqui, indo Botei duas marchas nele, deixei ele pesadão Ah, eu vou ganhar isso aqui, véi, tô até vendo, véi Eu controlei, amigo, calma Já tô até vendo que eu vou ganhar essa bagaceira aqui Vai mesmo? Olha lá, 180 por hora Tem ninguém atrás de mim, ó Cês tem que aprender a pular mais devagar, pô Cês pulam muito e metem no louco, aí o carro não chega nem aqui embaixo É que eu pulei e o carro rodou, ele foi rodando Então, é isso que eu tô te falando, não pode vir rodando Mano, vem mais ou menos rápido, tá ligado? E deixa a própria descida embalar o seu carro, tá ligado? Eu tenho que aprender a fazer isso também Quem fazia muito isso era o Lloyd Eu tenho mania de vir moendo, tá ligado? Não adianta vir moendo Vai mais ou menos, pula E aí o próprio morro vai te dar embala pra você ir embora, tá ligado? Porque desse jeito não dá muito bom, véi Olha lá, olha o Klaus Ah não, tem gente vindo antes do Klaus Tem um cara ali já, o Fábio, o Tuga Vamos ver Botei essa pintura aqui que é do Zanetti, Leitequente Peguei aqui, ó Ele que fez essa tunagem aqui, ó Saudade, Leitequente, apareça Sei que você trabalha muito Se tiver vendo o vídeo aí, apareça Final de semana, pra não gravar Oh, gostar Eu sei Oh, esse carro não ficou bom, tá? Eu já morri Vamos, Fábio, vamos Só pra falar que esse meu carro Não ficou legal Eu tô indo devagarzinho, mas eu tô indo Tá uns 70 aqui ainda Eu também, eu também Chorando, mas tá chorando É o Klaus que tá vindo? É Eu acho que eu vou dar a vitória pra mim Não, você acelerou agora, tô vendo você acelerando Tocando comigo e embalou Deu eu, deu eu Um ponto para o Zóio Game Vambora Vamos fazer o seguinte, galera Vamos andando devagar, mais devagar Vem, 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 vem Eu vou ter que ensinar Já viu quando pega a mão das crianças? Quando os pais pegam a mão das crianças? Vem devagar, vem, vem Vem, cola em mim aqui, cola em mim Todo mundo Cadê o Fábio? Demora não, Fábio? Tinha empurrando essa bundinha, vai Eu não preciso Precisa, precisa Precisa, precisa Todo mundo Isso aí é o gringo Aí, ó Vai pular todo mundo assim, ó Igual criança Vamos atravessar a rua, os idosos Aí, 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 aí Que maravilha Pronto, aí agora é o único jeito de eu Fazer todo mundo chegar na final Olha o Nord, quase se matando também Veio voado demais Eu saí lá de 7 Nossa, eu já tô a 300 Viu? Olha o Nord matando aqui, ó Viu? O que? O Jason que veio Batendo na minha traseira Não ficou bom esse carro Peguei 300 É mais que eu Tá falho Por causa das baterias Não ficou bom esse carro Botei ele pesadão Ele não tá rendendo Ele não embala Qual o carro que eu peguei? Levinho uma vez JDM Que ele passava ali a 300 Esse aqui não passa nem a O Civic, não foi? É, o Civic é melhor do que esse aqui, velho Pra fazer esse É, o VTI, o VTI O Type-R O Type-R, é É o último que eu fiz Pra quem não viu Mano, ele tá melhor do que esse carro aqui Juro pra você E esse carro tá com duas toneladas O Type-R tem uma tonelada Nem isso E mesmo assim Ele pula 300 Nossa, esse aqui tá muito ruim Ué, Klaus Você tá arrumando a vida Eu passo Traseira Sai Depois que ele bateu Ele deu um pulinho de novo Ele encerrou Só tá eu e você Só eu e você, né? Tá eu e você, meu gostoso Ó, o Fábio tá vindo ali O Drifo tá vindo ali Eu acho que tá uma bosta Tá ruim, Fábio? Já é 40, 39, 38 Não, o meu também tá O meu também tá Na mesma coisa Quando eu falei Nossa, eu vou pegar a classe X Todo mundo pega a classe X Todo mundo que tava assistindo Até agora Fala aí se vocês não acham Que nós ia pegar um carro Mas eu tô te falando, velho Às vezes a classe Não... Não, não... É, mano A única série Eu tô indo Ó, a única série Que eu não sei ainda O segredo dela É a ciladeira sem freio, mano Ou o arremesso sem freio, velho Tem hora que carro leve Vai mais longe Tem hora que carro pesado Vai mais longe Tem hora que classe X Vai muito longe Tem hora que classe A Vai mais longe É um segredo Não tem como descobrir, mano O que que acontece Com essa Com essa série Ponto para o Klaus Então um ponto pra mim Klaus nem parou ainda Um ponto pra mim Um ponto pro Klaus Vambora Um, dois, três Vambora Ih, meu Deus Arranquei de segunda Arranquei em quinta Agora eu vou pular um pouco Mais rápido, velho Eu vou pular um pouquinho Mais rápido agora, velho Ah, mano Os caras... Os caras se... Moleu Moleu Eu vi de camarote Eu só vi um carro Vou pro carro Os caras batem antes de pular, velho É o tubo, maluco Vai ser eu e tu, louco, Klaus O negócio, velho O negócio é nós dois, velho O negócio é eu e você, meu gostoso É nós de blizzard Olha pra trás, eu tô 330 Tá vendo o Gustavo aqui Peraí, Klaus Peraí, Klaus Peraí, Klaus Peraí, que eu tô mais rápido Aí Vai com Deus, meu amigo Sai da frente, Klaus Ah, sai Sai da frente pra outra parte Não bate não, velho Não bate não Não bate não Não bate não Meu Deus, agora tá embalado Agora, tá nós três embalado Obrigado, Klaus Vocês estão muito mais embalados Ai, Gustavo Ai, eu caí em cima do Zói Ai, ai, ai Ah, não deu embalo não, velho Tá de boa Ah, o Gustavo tá de disco Ele é obrigado a ganhar isso aí, velho Ah, não é assim também É sim, sim O Dias que é top nessa brincadeira aqui Eu não peguei ele pra não ficar apelão Ah, o Zói é o dono do jogo O dono do canal Ele pega sempre o melhor carro Eu gosto de variar Mas, classe G, o Dias que é o melhor O melhor carro que eu pulo É o Rimacos 72 e o Dias Ué, doido Esse carro aqui é uma bosta, velho Uma bomba Bota esse carro pra pular pra você ver Não, não, não Pular é longe, né Mas, com ladeira, ele não é sem freio Ele não tá sendo bom, não Mano, eu perdi muita velocidade Na hora que eu caí na pista Então, canta comigo Eu não, não, não Você me bateu, Cláus? Você é um mocorongo, velho Você que me fechou o socorro Eu te fechei com corno, não Eu não te fechei, não, velho Você que bateu em mim, velho Só a sorte que meu carro tá indo devagarzinho Ah, seu carro é melhor, velho Tchau Carra esse aí Hã? Carra esse aí É o V9V5 Ele é... Ele é elétrico também, essa porcaria? Não, normal Dois pro Cláus Um pra mim Vambora Três Olha o Trifundita, olha Safado, 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 safado Meu carro é pequenininho, rapaz Preciso pegar uma pressão Aham Vou te dar um desconto Vou te dar um desconto É, pô Não, não, não Meu Deus, quem foi esse? É o Fábio Aí não, velho De novo? Ele passou na pedra Não, ele me deu um porradão na minha bunda Olha lá Põe na conta do Fábio essa aí, ó Ele que me sacaneou Calma, calma, calma Calma que ainda vai ir Eita, deu uma aceleradinha Eu esbarrei sem querer no acelerador Olha, eu dei uma aceleradinha sem querer Tô avisando, tá bem pouquinho, velho O ponteiro fez assim, sem querer Esbarrei na coxa É que eu fui com controle, velho Na minha coxa, velho Aí às vezes Às vezes não Primeira vez que aconteceu isso Eu fui, porque eu tô com muito frio, tá ligado Eu fui dar uma encolidinha assim, ó Com a mão Enfim, dane-se Deu umas barradinhas ali, vocês viram Qualquer coisa dá um replay Que vocês vão ver Mas não afetou em nada, não Muito pouco Aí pra piorar, o cara me liga Um ar condicionado I love this, you're free É one to be free One to be free Então pronto, falei certo agora Falei 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 Caralho Deixa o comentário que mostrou aqui Então quer dizer que eu sei falar em inglês? Peraí, peraí Fala de novo aí como é É one to be free One to be free Caraca, é muito fácil falar em inglês então, velho E o resto? I want to break free E depois, e depois, e depois I want to be free I want to be free I want to break free Ah, ué Então eu sou fugitivo É, ué É, ué Entendi Então o cara tá Tem a ver com cagar, ué Então o cara tá falando lá Quero sair da prisão Quero sair da prisão Que música bosta Não gostei mais Mas é sempre assim, né? As vezes as músicas boas só é boas porque é inglês pra nós Porque em português é uma merda Pega as tradução, fica mó merda as músicas É igual aquela música do Crisbó Aquela música do Crisbó é boa É igual os caras que inventam em português e ficam uma merda Não, é melhor nós não inventar a moda de querer saber a letra da música gringa Melhor nós ficar na nossa Vai dar, Gustavo É melhor a gringa saber a nossa Até que fim, hein, Gustavo Até que fim, hein Quem me deu uma bondade aqui, me deu um totote E eu, rapaz Mesmo assim, Claus O seu esforço não foi suficiente Eu quero me libertar Não, Claus tá roubando pra mim ganhar esse safado Tá assim Ó Eu já parei Não, eu ouvi assim Eu não fiz nada Eu ouvi, cara de pau Quer fazer eu ganhar Quer fazer eu ganhar Mas eu não aceito não Ponto pro Gustavo Mesmo assim o Gustavo tá na minha frente, ó O bico do Gustavo tá na minha frente, ó Ó Ponto pro Gustavo Até que fim, hein, Diego O Diego fez um ponto Em misericórdia Um dos melhores carros Aleluia Vambora, vambora, vambora Galera, um pra mim Dois pro Claus E agora um pro Jesco, né Vambora Um, dois, três Era pra ter oito pessoas O Jean caiu, né, velho Aí só tem sete O mocinho morreu O mocinho caiu também Era pra ter nove, na verdade É sempre assim, galera Eu queria saber O que vocês arrumam pra bater tanto assim, velho E eu esqueci Eu tenho que pular devagar, velho Pulei igual um maluco Eu também Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, deu ruim, velho E eu botei na pedra Boa Vamos, amigo Vai quem tem bola Vai quem tem bola Vai quem tem bola Ah, não Que isso, Gustavo Ah, rodou o carro Eu e o Gustavo rodando Põe ele pra ir pra pista que vai no embalo Faz igual eu Aí, aí, aí Deixa ele no embalo Deixa ele no embalo Vai, vai, vai Vai no embalo Vai no embalo Quem mais tá vindo? Quem mais tá vindo? Eu, eu Ai, tá Agora eu tô indo Não adianta Meu carro perdeu muita velocidade Por que você perdeu velocidade, Lorde? Porque eu sei por quê Vambora, dói Tu virou Não, não Tu virou muito rápido na curva ali O teu carro saiu de traseira Pô, eu vi A borrada que você fez Vou falar novamente, galera Você coloca o analógico pra frente E vai virando pros lados devagar, tá ligado? Não fica dando viradona assim, ó Viradona muito forte, não Porque o carro pega... Olha lá, olha lá Olha o Klaus virando É um tango, velho Vira devagar Todo mundo tá aqui, pô Você tá no teclado? Não, tô não Olha a minha roda Olha a minha roda, ô, Mocorongo Olha como é que eu viro, Mocorongo Deixa eu ver essa rodinha Olha a minha rodinha, Mocorongo Olha como é que eu viro, olha Olha como é que eu viro, olha Vai, Klaus Bate aí mais um pouquinho, senhor Olha lá, velho O Klaus fica... Eu não É ele que tava vindo atrás de mim Não, mas tu vira errado, velho Nossa, eu canso de explicar Vou ter que fazer uma videoaula... É que eu jogo na setinha, eu sou anta Você não joga no... Ah, QUÊ? Seu controle... Por que que você joga na setinha, velho? Porque eu gosto, é por si mesmo E o mesmo analógico não dá certo não, meu filho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Você tá lá no... Você tá na época do... Do Super Nintendo, que não tem analógico Na época do... Até o 364 já tinha um mini analógico e era ruim, hein? Nossa... É que trem era horrível mesmo Aquele analógico do Nintendo 64, lembrei agora Pra jogar 007 era melhor arrancar aquele botão, velho Botão duro da Peixe Sem precisão nenhuma Olha lá, olha os trancão que ele dá Eu já parei Mas que eu parei também Vamos ver o Trifo Vamos ver o Trifo O Trifo tá vindo O Trifo tá vindo Não vai não Vamos, Trifo Vamos, Trifo Ah, eu achei que você ia passar, Trifo Ó, vamos lá Dois pra mim Dois pra mim? É, dois pra você Dois pra mim Dois pro Claus E um pro Gustavo Vambora Um, dois, três Galera, ó Temos duas pessoas com dois pontos, né? Eu e o Claus Então se eu ou o Claus fizer Ah, ah, meu Deus Ô, velho Olha pra trás, olha Eu dei um botózinho nele e ele morreu Olha pra trás Tô vendo você pulando por cima aí É toda vez isso, cara Ah, eu já rodei, já Bora, vambora, 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 vambora Que isso, velho? Mano, agora eu pulei muito rápido Ah Eu não pulei, eu não pulei também Ah, não, cara A mocinha morreu Desgramei A mocinha tá off Gustavo, me ajuda, Gustavo Vamo ver se vai Boa Humilde Humilde, humilde, humilde Humilde Vai que agora deu certo Vai que agora deu certo Vai, cara Humilde, humilde, humilde Nossa, tô conseguindo pegar um pouquinho de velocidade, velho Eu tô conseguindo Ô, Gustavo Humilde, humilde, humilde Plot 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 tá chegando Eu vou fazer a boa Vou tentar fazer a boa Fica retinho Calma, calma Tem que ser depois do pulo Então Eu tô chegando assim por hora de novo Nossa, eu desci pra 70 Olha o trifo que nem uma bala aqui Não vai dar, não vai dar Não vai dar Meu carro perde muita pressão aqui Ó, o Klaus embalou Foi embora, filho Não, ele já era Osório Eu pulo ali a 120 Eu caio a 60 Nossa Mas ali eu tô pulando a 40 Sabe que foi pressão de rally, velho? Não Eu tô assim Não, velho Tô falando Tô falando do moderno Não Tem que botar as pressão de rally, pô Vai, Gustavo Errei Errei Vê que você errou Tirou só uma casquinha Cai de 160 pra 80, velho Vê, eu tô quase Tem que botar ali pra não perder tanta velocidade, galera Tem que botar pneu de rally, tá ligado? Porque aí o carro cai e quica Se botar a dispensão de corrida ali pra pular O carro cai e fica no chão, tá ligado? Garrado no chão Não vale a pena, não Pois é É, essa aqui acabou Aí o mocinho O mocinho voltou das trevas Vamos, Fabio Você vai Voltei, rapaz Apareci Aí eu já era Já era Já era Vai dar o Klaus O único que eu soltei Vai Essa eu pulei mal e fui bem Vai dar o Klaus Vai dar o Klaus É O Klaus ficar com dois, né? Eu e o Klaus, né? É É, vai Eu não vou conseguir, não Ele até caiu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Parou o mocinho também Klaus é o vencedor Do ladeira sem fleio De Krasse X De Krasse X Krasse X Deixa o like e inscreva no canal Vou deixar dois canais aqui Pra vocês se inscreverem Um vídeo no meio Pra vocês continuarem assistindo Tamo junto, é nóis ali Tchau Tchau